É ainda Miguel Sanches quem canta Passos Perdidos na Noite Passos Perdidos na Noite Passos Perdidos Passos Perdidos na Noite Na Noite Passos Perdidos Viela Negra de Lama Naufrágio dos meus sentidos Viela Negra de Lama Naufrágio dos meus sentidos Ondas franjadas de espuma Ondas negras entre os escolhos Ondas franjadas de espuma Ondas negras entre os escolhos Toda a cidade era bruna Só era luz nos teus olhos Toda a cidade era bruna Só era luz nos teus olhos Essa luz é que chamava A perdição Os navios Essa luz é que chamava A perdição Os navios E depois os naufragava Entre areais e baixos E depois os naufragava Entre areais e baixos Foi assim que me perdi Entre areais e baixos 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 Obrigado.